E aí galerinha, beleza? Aqui tá falando aqui Everton. Nesse vídeo a gente tá aqui ensinando a vocês como fazer uma intro básica para o seu canal. Beleza? Então vamos lá. Agora vou tá deixando o link do Camtasia Studio 8 na descrição do vídeo aí pra vocês tá baixando. Se vocês quiserem. Se vocês que querem, quiserem que eu ensine vocês a baixar aí e crackear. Eu ensino a ver se eu vou lá. Se vocês verem aqui em Libar, se vocês verem aqui em trailer, eclipse, vale? Coloca esse. Beleza? Se vocês verem pra cá. Vocês escolhem isso. 1280 por 320. Aqui. Coloca mais. Calma aí galera. Vou dar uma pausa aqui no vídeo rapidinho que eu vou aqui. Voltei aqui galera. Beleza? Se vocês arrastaram pra cá vocês... Vocês pegam aqui nesse mais. Aí você dá dois cliques. Escolhe sua cor. Vou tá escolhendo aqui. É... O vídeo. Coloca o seu nome. É... Agora é pronto. Só aqui. Vamos. Deixa eu botar aqui. Pronto. Só vou ver aqui no final. Novo. Enfim. Pronto. Novo. Agora é. Se vocês verem aqui em normal. O vídeo tá. Se vocês verem. E aí galera. Beleza? Então vocês fazem isso aí. Pronto. E vocês verem aqui em Port Media. Coloca a música aí. Se vocês verem. E pega daqui. E arrasta. Uhum. Pronto. E aí galera. Entra. Dois segundos. Beleza? Beleza? E aí galera. É isso aí. Vocês verem aqui em Português. Fica aqui. Curação. 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 Vai salvar aí galera. O vídeo. Vou dar um pausa. Enquanto salva. Beleza? Fui. Voltei aqui galera. Quando salvar. Aí vai aparecer essa parte aqui. Se já falou comigo. Pronto. Tá. Aqui. Sim. Leve. Assim aí. Tá. Pronto. Sobou. Então galera. O vídeo de hoje é esse aí. Beleza? Então é isso aí. Falou. Fui. Fique com Deus. Fui. Fui. Fui.